Não, olha, eu fui uma criança que passei por muita coisa de bullying, muita situação de bullying, e aí, mas hoje em dia, é muito doido, assim, parece que, eu adoro, eu adoro o destino que eu dou pras coisas ruins que eu passo. Caramba, profundo. É, e isso é uma coisa que eu vi em análise, você vê que eu sou o quê? Fã de psicanálise mesmo, mas assim, de verdade, o que acontece de ruim comigo, de alguma forma eu transformo. A série do cérebro foi um grande beosaço que tava rolando na minha cabeça, na minha vida, e eu falei, ah... Eu preciso jogar pra fora. É, e aí, tipo, ah, eu vou fazer uma série, sabe? Mas as ideias, elas surgem, e o destino que eu dou, geralmente, pras minhas dores, pras minhas coisas, eu acabo transformando em algo, assim, sabe? Então, eu vejo até a história do bullying como ter transformado, o meu primeiro livro foi isso, foi contando a história de bullying, como o que aconteceu, o que eu passei, a infância, a adolescência. Como chamava, primeiro mesmo? Muito mais que cinco minutos. Oi, foi um recorde, né? Foi, foi muito absurdo, teve a Bienal do Livro, vendeu muito, ficou em primeiro lá, das vendas e tal. Tudo que aconteceu, assim, comigo, cara, eu sou muito grata, assim, muito abençoada, porque as pessoas falam, assim, que eu acabei abrindo a porta da internet pras pessoas hoje em dia, assim. E, às vezes, é muito forte eu acreditar nisso, mas eu acho que eu vou me dar crédito e falar que sim, sabe? E aceitar que é isso mesmo. E aceitar, sim, tá tudo bem, é isso. Eu comecei quando não tinha, e aí, olha, hoje em dia tem pra caramba. Tem uma pesquisa recente que mostra que hoje em dia tem mais de dois mil canais, só no YouTube Brasil, com um milhão de inscritos. Aí eu volto pra 2010, 2011, e a primeira mulher da América Latina a ter um milhão de inscritos no YouTube fui eu. Aí, hoje em dia, eu olho e penso e falo, cara, isso é alguma coisa, sabe? Não dá pra eu tirar crédito da minha própria história. Porque eu tenho essa tendênciazinha a me jogar pra baixo, a me colocar lá embaixo do cocô do cavalo, né? De se sabotar e de achar que não, ah, nem foi tudo isso, não, nem foi tão relevante, ah, nem sou tudo isso, ah, não sou tão boa nisso, não sou tão legal assim, não mereço tudo isso. E, cara, às vezes vale a pena a gente assumir que sim, sabe? O que é importante. A gente conversou isso com a Rafa Kalimann, eu acho, né? Nossa, assim, ela não sabe nem agradecer, né? Ela não consegue agradecer, tipo, a gente fala, cara, tu é uma mulher foda, ela, aham. Mas eu... Fala, obrigado, eu sou mesmo, aceita que tu é, entendeu? É que, e daí a gente vai pra outro lugar, assim, que quando você elogia e você reconhece o quão foda é uma mulher, se ela fala, putz, aham, pode crer, é isso mesmo, sabe? Aí é tipo, nossa, que metida, como ela é snob. É complicado, né? Porque aí você vê as pessoas, sei lá, elogiando um cara, falando, você é... Pode falar a palavra não? Pode, óbvio. Tipo assim, chega pra um cara, um jogador, tipo, pô, você é foda, o cara fala, ah, valeu, tamo junto. E fica um clima de brother, e tudo certo, ninguém chega e fala pro cara, tipo, pô, você é mó otário, e se acha. Agora é muito doido como o nosso lugar de mulher, ocupar um lugar de ser foda, é doloroso, sabe? E é difícil, e a tendência é colocarem a gente mais, forçarem, assim, a gente, tá, forçarem, não, mas assim, induzirem a gente a não se aceitar num lugar de mulher foda. Porque é isso, se você reconhece o seu talento, o seu valor, o seu brilho, o seu dom, você, tipo, hum, tá se achando. Tipo a Anitta, né, que o povo fala isso. Nossa, é verdade. É, cara, meu Deus, olha ela, olha a mulher que ela é e tudo que ela faz, sabe? E aí, quando ela agradece, ou quando ela fala, tipo, da falta do pessoal no Brasil engajar e... Ajudar. E ajudar e tal, não é que ela tá sendo grosseira ou se achando, gente, ela tá ali, por mérito dela, um trabalho que ela faz que é incrível, sabe? Então... E não é reconhecido. É, ela é super reconhecida, mas eu acho que no Brasil, né, às vezes tem muito isso que ela mesma fala, que as pessoas não dão valor, assim. E é muito doido, porque você ocupar esse lugar de mulher é você ter uma certa relutância pra você aceitar que você é muito boa. Sim. No que você faz, né? Tem isso. Quando, quando você... Não chora, Bu, não chora. Eu fico pensando assim, mas... Mas é, são várias questões, vixe, a gente aprofundar, ainda mais. Tá, e quando você criou o canal, tipo, como é que... Porque, mano, quantos anos você tem? 21? É, 29. Ah, fiz agora. Não é verdade. É, quando você criou o canal, tipo, você tinha... 17? Cara, e eu nem pensava tanto em YouTube, assim. Eu acho que eu não consumia YouTube. Cara... Eu só vi o... Eu nunca me esqueci daquele menino que... Você viu o que fazia? Caixa com K. Guilherme Zayden. Ele, ele! Sim. Eu assistia ele, juro, eu amava. Eu também, era o que tinha. Eu ainda lembro que na época... Olha isso. Na época, ele fez participação numa novela, acho que é Caminho das Índias. E aí, a minha mãe... E isso, assim, isso foi, acho que, sei lá, 2008, 2009. Foi, tipo, uns dois anos antes ainda de eu ter entrado no YouTube. E eu lembro que minha mãe, naquela época, tinha um vídeo da Tapa na Pantera, que era uma senhora fazendo. E minha mãe via esses vídeos comigo, via da Caixa com K. E daí, esse menino acabou indo fazer uma participação na novela Caminho das Índias. E saiu reportagem ainda no Video Show, que ainda existia o Video Show, falando que ele tinha feito vídeos na internet, não sei o que lá. Daquele jeito que a Globo não falava antes de YouTube. Ainda não fala muito, né, a palavra YouTube. Mas, daquela forma, assim, e daí, acho que ele apareceu no Fantástico, apareceu no Video Show. E minha mãe, tá vendo? Por que a gente não tenta gravar você fazendo alguma coisa? Porque aí que vem o plot twist de Antes da História, que com nove anos de idade, a minha mãe tinha aquelas câmeras super... A minha mãe nem tinha, era de uma amiga da minha mãe. E aí, minha mãe emprestava aquelas câmeras antigas, mesmo, que tinha que botar fita e tal. Que eu gravava VHS. E aí, com nove anos de idade, eu falava assim, Mãe, me filma, eu vou apresentar um jornal. E eu ficava... E a minha brincadeira era essa, assim, sabe? Tanto é que eu chegava... E aí, a gente não tinha nem grana pra comprar câmera e também nem a câmera. Então, ela me emprestava, às vezes, de uma amiga dela. E ela me emprestou, sei lá, umas duas, três vezes. E era a minha brincadeira, assim. Chegava o final de semana, eu ficava... Mãe, vamos brincar de gravar? Vamos brincar de gravar? Vamos brincar de filmar? Vamos brincar de câmera? Ficava pedindo de várias formas isso. E aí, eu tenho isso gravado. É muito doido, eu queria muito recuperar essa filmagem. Mas eu, com a amiguinha, gravando. E aí, a gente fazia, tipo... Ai, tô apresentando um jornal, vamos dar uma notícia. Mas era algo mais sério que você fazia? É, mas eu queria estar em contato com a câmera, assim, sabe? Mas até então, eu era apresentando um jornal. Aí, eu ficava dando notícia, que eu inventava as coisas e tal. E aí, é muito doido. Porque a minha mãe, depois de um tempo, veio com isso. Então, acho que quando eu tinha uns 15 anos, ela chegou e falou... Ai, vamos gravar uns vídeos assim, também. É porque ela é publicitária, não é? É. Ela trabalhou muito tempo com publicidade. Ela é formada em pedagogia, mas ela acabou indo pra esse ramo. E foi que foi. Ah, tá. E ela também já fez uns trabalhos como atriz. Pô, ela participou do É Fada, que foi o meu primeiro filme. Ela fez uma ponta, assim, sabe? Ela já foi modelo. A minha mãe, tipo, nossa, gatíssima. E já fez de tudo, assim. E aí, ela sempre me incentivou, tanto a entrar no teatro, quanto a fazer os vídeos pra internet. E ela falava, poxa, olha, esse menino conseguiu a oportunidade de fazer uma participação na novela. E eu já tava no teatro, né? Por incentivo da própria, dona Zeiva. E aí, ela falou, vamos tentar gravar alguma coisa sua. Ai, você... Quando eu era pequena, ela ficava pedindo pra eu imitar, porque eu ficava assistindo TV. E aí, eu imitava as propagandas que eu via. Então, eu tinha... Aí, eu ficava fazendo só... Aí, eu curteira. Eu, criança. Aí, eu curteira. É bem minha cara. Aí, eu tava indo. Obrigado.